Semana importante essa que nós vivemos. Pretendo abordar um novo pronunciamento, a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e a posse da presidenta do Tribunal Superior Eleitoral. Foram dois notáveis pronunciamentos. E é, na minha opinião, talvez o momento mais importante da justiça brasileira. Olha, são duas pessoas que darão vida nova ao Supremo Tribunal e ao Superior Tribunal Eleitoral. E os sete meses do novo presidente, o mandato mais curto que alguém já exerceu naquela Casa, porque ele completa os 70 anos exatamente daqui a sete meses, ele votará o Mensalão, o Supremo, e será o momento mais significativo da história da política brasileira. Mas deixarei para falar num pronunciamento especial. Hoje, Sra. Presidente, Felizmente, essa semana terminou muito bem. O Conselho de Ética funciona. Um grande presidente, o ilustre companheiro nosso do Partido Socialista do Sergipe, que, na sua primeira reunião, na sua primeira atitude, aceitou a representação contra o Sr. Demóstenes. O prazo já está correndo dentro de alguns dias, na semana que vem, ele apresentará a sua defesa prévia. Senador Pedro Simão, eu peço licença, Vossa Excelência, porque um grupo grande de estudantes de direito da faculdade, aliás, da faculdade, não sei se é o curso de direito, mas se fosse, seria muito conveniente para ouvi-lo, estão aqui para visitar o Senado, da Faculdade Objetivo, da cidade de Rio Verde, o estado de Goiás. Então, boas-vindas, estão ouvindo o pronunciamento de um dos mais importantes tribunos desta Casa, o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul. Desculpa, senador, mas eu queria saudar os visitantes que estão ouvindo o senador Pedro Simão. Saudando, Vigreada, Vossa Excelência, saudando os irmãos de Goiás. Goiás está na manchete. Pelo lado ruim. E não da maneira que ela merece. Lamentável, pelo outro lado ruim. E não da maneira que ele merece. Pela capacidade, pela potência, pelo crescimento. Pelos grandes nomes que honram aquele estado. Magoé está na manchete. Essa cachoeira, esse seu cachoeira, está virando um vulcão. Eu pedi, senhora presidente, ontem, no Conselho de Ética, garantia de vida para o senhor cachoeira. Eu acho que estava muito bem ele lá na cadeia em Natal, um presídio de segurança máxima, e ele numa cela especial só para ele. Torceram para Brasília, e numa cela aparece com 22 pessoas. O senhor cachoeira é um... É uma bomba ambulante. O que tem de gente atrás dele, o seu arquivo é tão intenso, é uma interrogação tão intensa, que a pergunta é qual será o próximo golpe. E torceram para cá. Ele está muito triste, longe da mulher. Diz que a mulher é muito bonita, muito moça. Então, ele veio para cá para ficar perto da mulher, poder receber visitas vítimas, e veio para cá. E numa cela isolada, ele está numa cela aberta. Eu lembrei o caso do senhor P.C. Farias. P.C. Farias foi aquele empresário que era o tesoureiro da campanha do presidente Collor. E que foi envolvido numa série de escândalos e mais escândalos e mais escândalos e mais escândalos. Houve o impeachment do presidente, mas houve uma continuidade de processos envolvendo o senhor P.C. Farias. O que que fizeram? Deixaram o senhor P.C. Farias lá em Alagoa, sua terra. Também era um arquivo ambulante de denúncias. Todo mundo com medo dele. Quem é que ele vai denunciar? O que é que ele vai falar? O que é que ele vai dizer? Apareceu assassinado. Ele e uma amante, ele era uma pessoa muito bem casada, se dava muito bem com a esposa, a esposa faleceu. E aí ele teve uma namorada. Apareceu morto ele e essa namorada amante. Deixaram o inquérito com a polícia do Alagoas. Conclusão? Crime passional. Amante matou ele de paixão e depois se matou. Amante, o profissional, não tinha nada que ver com a mulher. A fonte de dinheiro dele era ele. O seu cachoeira está numa situação mil vezes mais delicada. O que que ele tem para contar? O que que ele pode contar? Esse cachoeira, convém esclarecer. Lá atrás, 2005, no início do governo do Lula. Naquela época o Lula tinha confiança em mim, presidente. Jantando na minha casa, ele e o todo-poderoso Zé Dirceu, que eu considerava uma pessoa excepcional de grande liderança, me convidaram para participar do governo. Eu disse, e você ainda concorda comigo, não participar do governo, quer dizer, o PT lá do Rio Grande do Sul vai dar uma confusão do diabo. Mas me convidaram e eu aceitaria ser liderança do governo. E no início do governo do Lula, eu praticamente exerci esse trabalho aqui. Quando saiu a denúncia do cachoeira, este cachoeira, comprando com dinheiro e discutindo os percentuais da roubalheira, os senhores devem ter visto mil vezes. A televisão publicou mil vezes. Estava o cidadão sentado, o cachoeira do lado, ele dizia, não sei o quê, pegava o dinheiro, botava no bolso e dizia, é 10, não, tem que ter 15% aí, não sei o dinheiro, não sei o quê. Então, foi a primeira vez que o senhor apareceu esquencarado. Eu fui lá, disse. Demita. Demita esse senhor Valdomiro, o subchefe da Casa Civil e entre em processo contra o senhor cachoeira. O ministro da Justiça é o senhor Carlos Bastos. Aliás, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, acho extraordinária. Dizem que é quem orientou o Lula no sentido de não demitir. Nem demitir o subchefe da Casa Civil, nem abrir o processo com o cachoeira. Aí eu e o senador Jefferson Pérez pedimos uma sepia aqui nessa casa. Presidente José Sarney, presidente da República Lula. O Lula não deixou José Sarney montar a comissão. Tinha número, tinha condições, tinha disposição. Ficou na gaveta e não designava. Senador Gerson Pérez e eu entramos no Supremo. Ganhamos no Supremo. O Supremo mandou criar a comissão e a comissão foi criada. Mas levou um ano. Um ano. E com um ano que o senhor Lula não tirou o senhor Valdomiro, não deu uma linha de moral, nem uma linha de ética, um ano depois, quando nós criamos a comissão, não era mais nem do senhor Cachoeira, nem do senhor Valdomiro. Era o mensalão, atingia o Deus de todo mundo. São os 40 que estão sendo processados agora no Supremo. É isso que aconteceu. Por isso, minha querida Presidente, eu vejo o debate, a discussão que está sendo travada entre Lula e a Presidenta. Todo mundo estranhando como, de certa forma, o Lula está insistindo nessa CPI, querendo ver sangue na CPI. E ontem a Globo publicou uma manchete enorme, uma fotografia de meia par. O Lula, o senhor Renan, aquele grupo do WDB, e o senhor Lula, pareciam os velhos tempos. E as manchetes todas dizem que há um confronto entre a Presidenta e o senhor Lula. A Presidenta querendo serenidade, e o senhor Lula querendo botar fogo. Comece quem vai ser o relator. O senhor Lula, que é o homem que foi líder do governo, destituído pela Presidenta. A Presidenta acha que ele tem mágoa, ele deve ter ressentimento. Foi destituída a liderança do governo, não é a pessoa para botar na relatoria de uma comissão incendiária que nem essa. Cante nós, eu acho que a Presidenta tem razão. O que é que o senhor Lula tem que se meter e indicar o relator da comissão? Agora, eu penso diferente. Tem gente que acha, então o Lula diz que quer, por causa do governador de Minas, ou de Goiás, ele não perdoa o governador de Goiás, porque o governador de Goiás deu uma declaração lá atrás, na hora do incêndio, que ele, governador de Goiás, tinha dito ao Lula que tinha o Mensalão, que existia o Mensalão. E o Lula sempre disse que nunca sabia de Mensalão, que nunca soube. Que na época, o senhor Tomás Bassos orientou o governo para dizer que aquele dinheiro do Mensalão não é dinheiro roubado, não. Não era dinheiro tirado daqui, tirado de lá. Era conta dois, que todo mundo usa. todo mundo usa, pega dinheiro que é não contabilizado. As empresas vêm, dão dinheiro por fora, o cara recebe, vai agarca, não aparece nada. Essa é a tese que o senhor Bassos levou e que o Lula defende até hoje. Não houve Mensalão. Então, anos depois, o Lula estaria agora com um drama de consciência, querendo criar seis anos depois a CPI que ele não criou. Querendo agora refazer o erro que ele praticou. Ele devia ter criado essa CPI lá seis anos atrás. eu às vezes penso com Deus. O Lula fez um grande governo. Eu gosto do Lula. Acho que o Lula é um homem sério. Não tenho dúvida nesse sentido. Essas coisas que ele fez foi essa coisa. Já no tempo de liderança sindical, aquela história de compadril, uma história que foi indo e foi indo, vai deixando, vai deixando. Eu não vejo nada que envolva a dignidade dele. Se o Lula, que fez um bom governo, tivesse admitido o Valerio, processado o Cachoeira, dado uma linha de ética ao governo dele, mais o Bolsa Família e não sei o quê, eu acho que o Lula viraria Deus. Viraria Deus. E a gente não escaparia de um terceiro mandato. Em parte, até foi bom que ele não fosse endeusado. Mas ele perdeu essas chances. Então, quer recuperar agora. Nas costas da dona Dilma. Aquilo que ele não fez no governo dele, ele quer pagar as costas da dona Dilma. Daí a empresa. Empresa que veio no governo dele. A Delta. Mas que vai estourar nas costas da presidenta. vai estourar nas costas da presidenta. Vai abrir a nu. E esse presidente da Nelta, muito amigo de muita gente, ainda dá uma declaração dizendo não, esses políticos são aí. Eu pego 50, eu acho que é milhões, né? Não sei qual é o preço de hoje. Eu não faço parte dessa compra-regenda. 50 milhão e boto na mão de qualquer senador e pego o que eu quero, faço o contrato que eu bem entendo. É ele gravando assim com essa outra coisa. Pior é que é verdade. E tudo o que nós fizemos nessa casa ainda é para pegar o corrupto. Deputado, senador, prefeito, gente simples, que pegou a bolada, não sei o quê. agora o corrupto, o empresário, os donos da delta da vida, nunca acontece nada. Está lá um político, um prefeito, um cidadão qualquer, claro que ele errou. Estou ali, o cara me deu dinheiro, botei no bolso e aumentei em 20% a fatura. Claro que eu errei, mas o fila da mãe do empresário que me fez errar errou a mais do que eu até. Não se tem notícia de coisa nenhuma contra empresário nenhum. Eu criei a CPI dos empreiteiros. Quando hoje o impíssimo do Collor resultou do impíssimo do Collor tanto escândalo que nós criamos a CPI dos anões do orçamento. A CPI dos anões do orçamento e o presidente Gero Itamar gerou tanto escândalo que chegou num determinado momento deixa eles aí, deixa esses caras aí mais um pouquinho. É bom, os amigos de Goiás ouviram. Gerou tanto escândalo que na hora ia passar o tempo e nós não íamos julgar nada porque o tempo passou. Então, nós dividimos para nós terem autoridade moral. Ideia minha, bobalhão. Primeiro, vamos julgar os parlamentares e vamos assumir o compromisso que todo mundo assinou terminado esse julgamento que era uma CPI das empreiteiras dos corruptores. Foi aprovado. Julgamos os parlamentares. Mais de 15 foram caçados. Aí eu entrei com o pedido de instalar a CPI dos corruptores. aí já o presidente era o senhor Fernando Henrique Cardoso. Não deixou criar. Não deixou criar. E até hoje, lá se vão quantos anos? Já entrei com meia dúzia de proposição para criar a CPI dos corruptores ou a CPI dos empreiteiros? nunca conseguiu. Não tem jeito. Então, aparece o presidente Adalto e está dizendo não, eu pego 50 milhões e dou para o fulano, dou para o pedido e não acontece nada. Porque alguma coisa a gente já sabe. Essa essa CPI vai atingir provavelmente o senador Temostri, vai atingir muita gente, mas empreiteiro nenhum. É por isso que essa situação é muito delicada. A senhora entrou na vida pública há muito tempo, 45. Não vou dizer os anos porque é. é os anos que o Vassalense aparenta ter, 35 anos. Mas o 35 é exagero, 30. Mas o Vassalense acompanhou como jornalista a longa caminhada que se teve nessa casa.